Bom dia. Estamos aqui para apresentar a palestra do SISLI, Novas Arquiteturas de Aplicações Corporativas Baseadas em Software Livre. O meu nome é Cleuton Sampaio, eu trabalho no SERP, que é uma das empresas participantes do SISLI, Comitê de Implantação do Software Livre do Governo Federal. Eu vou passar as transparências agora. Qualquer dúvida sobre a palestra, vocês podem acessar a página do SISLI e usar os contatos do SISLI para isso. A nossa palestra vai começar com essa imagem que está aí, bastante significativa. Algumas pessoas detestaram, outras acharam interessante, mas é uma imagem que representa bem o que acontece com o desenvolvimento moderno de aplicativos hoje em dia. Eu sou uma pessoa que já trabalha há muito tempo nessa área, sou da época que a linguagem de programação não mudava, o ambiente era estável, o seu único problema, o único problema que você tinha era o problema que você criava. Mas hoje em dia nós temos um ambiente diversificado com novas ferramentas e novas maneiras de integração. E aí ス Ribeiro E aí E aí E aí E aí Bom, então vamos dar prosseguimento A nossa palestra Aí primeiro Uma identificação de quem eu sou Meu e-mail pra contato O blog que eu administro Onde eu posto esses Artigos de programação, engenharia de software E os dois dos meus últimos livros Que eu publiquei sobre o assunto Eu tenho bastante experiência com Java Tirei praticamente todas as certificações Que existem, trabalho com Java Desde o início Não sou inimigo do Java Como as pessoas Depois que assistam a palestra começam a dizer Não sou inimigo do Java Continuo a trabalhar com Java E A gente procura sempre Seguir uma linha De não denegrir o produto Bom Então por que que a gente está falando De novas arquiteturas? Pra começo de conversa A realidade mudou Nos últimos anos Radicalmente Um conceito que era de ficção científica Que é a ubiquidade da informação Passou a ser uma Uma necessidade E uma experiência diária Pra todos nós O que seria isso? Você quer a sua informação Independente do meio Hoje Se eu tenho Algum provedor de informação Que não tem um dos canais Que eu preciso Eu fico revoltado E procuro outro Por exemplo Jornal Jornal tem que estar no tablet Tem que estar no celular Eu tenho que poder acessar Da internet Até mesmo da televisão Isso é a ubiquidade da informação Variedade de plataformas Como eu falei Televisão é só uma delas Hoje nós temos Por exemplo Drones A sua aplicação De repente Tem que controlar um drone Tem que interfacear com um drone Uma coisa que era Ficção científica Ou guerra Hoje em dia é realidade Velocidade da evolução Tecnológica As coisas estão mudando Muito rapidamente Então por que que a gente Continua a desenvolver A aplicação Com tecnologia De dez anos atrás Por que que a gente Continua acorrentado A um sistema De frameworks Que foi criado Para uma época Específica Uma necessidade Específica E pior As vezes é a única Solução que nós temos Na nossa empresa É isso que a gente Vai discutir Nessa apresentação Aqui Um aviso inicial Tudo aqui é Open source O Java E Java Eu estou usando O OpenJDK Estou usando O container Jet Tomcat São containers Open source Estou usando Bancos de dados Derb MongoDB Também são open source E os frameworks Express Angular E Node.js Também são open source Todas as tecnologias Open source Software livre Que você pode baixar E usar com transparência Sempre que você precisar Bom, então vamos começar Com o desafio Pega uma aplicação Java é típica Que você fez Há uns dois anos Até vale Para o pessoal Que está assistindo Aqui presencialmente Quem estiver Nas regionais Também E quem estiver Remoto Pega essa aplicação E faz o seguinte Desafio mental Tenta listar O que seria necessário Para atualizar Essa aplicação Trazer ela Para a última versão Dos componentes Só isso Não é mais nada Só atualizar Não é mudar requisito Não é fazer manutenção Corretiva Evolutiva Só evoluir a plataforma Tá Então Se você chegou assim Deve ter um esforço Razoável Então agora Faz um exercício Um pouco maior Pega uma aplicação Struth Que você fez Há uns cinco anos Atrás E tenta fazer o mesmo Ou seja As aplicações Baseadas nesse Stack de framework Java é Elas envelhecem Muito rapidamente Uma aplicação Que está sendo feita Hoje Já está velha Antes de terminar E o que é pior O suporte A esses frameworks Vai caindo Vai mudando A comunidade Já não dá mais suporte As coisas Andam muito rapidamente O prazo Para desenvolvimento De uma aplicação Java Hoje é muito grande Por que que isso acontece? Para começo de conversa Tudo isso Foi pensado Para que você Se concentre Apenas em Java A ideia do Java É É abstrair Todas as tecnologias De base Absorver Abstrair Encapsular Para que você Se concentre Apenas em Java Só que os frameworks E as APIs E os protocolos E ferramentas Que elas absorvem Evoluem constantemente Então essa ligação Sempre é desafiada Sempre tem novas Tecnologias Sempre tem novas Modalidades Novos protocolos Tem agora o Speed Da Google O protocolo Em cima do HTTP Novo Ou seja O upgrade tecnológico Sempre implica Num grande retrabalho Vou dar alguns exemplos Aqui Você pega Quem conhece Java Air Conhece esses termos Pega uma aplicação Java Server Faces 1.x Feita em qualquer versão Do 1.x Tenta migrar Para o 2.x Tenta transformar Uma aplicação JSF Feita com JSP Que é o que a gente Fazia no início Para Face Selects XHTML Que você tem que notar Que são tecnologias Também Ultrapassadas Mas tenta fazer isso Por exemplo Hibernate Tenta usar Anotações JPA Ao invés dos arquivos De configuração Sempre tem novas Interfeições Novos métodos Mudança de assinaturas Conhecidas Isso acontece muito Métodos que se tornam Deprequetas E a gente tem que Passar a conviver Com a nova API Ou seja É um ecossistema De frameworks Muito complexo Que agrega Uma enorme Complexidade Acidental Aos nossos sistemas Isso Tem um nome Chama-se Acoplamento De plataforma Ou seja O nosso código Fica tão acoplado A plataforma Javé Que ele foi Desenvolvido Que qualquer Upgrade Tem um custo Alto Os padrões Todos Que são Criados Justamente Para nos livrar De soluções Proprietárias Acabam sendo Assimilados Pela plataforma E a gente Se acostuma Ao uso deles De maneira Encapsulada A gente acaba Tendo interoperabilidade Só se for Com a mesma Plataforma Até entre versões De Javé Diferente A gente tem Problemas De interoperabilidade Então Quais são os problemas Que isso acarretam Como se isso Que eu falei Já não fosse O problema Primeiro Uma coisa Muito prática Tenta Usar páginas HTML5 Com componente JSF Isso já é um problema Ah, mas existe A biblioteca Não sei o que Que também Dá suporte Existem algumas Bibliotecas De componentes Que já estão Dando suporte Ao HTML5 Mas o framework Não dá Framework Não foi pensado Para ser assim Tenta integrar Uma aplicação Móvel Com um WebService Escrito em SOAP XML É a maior Dificuldade Desse mundo E não vamos Nem falar De EJB Enterprise Java Bins Porque isso é Uma coisa Que já morreu Está enterrado No passado Ninguém mais usa Porém Existem sistemas Ainda utilizando EJB Legados Para vocês Não ficarem Pensando Que isso é Coisa da minha Cabeça Que eu sou Radical Que eu estou Traindo Java Não sou só eu Que penso Assim Uma das pessoas Que também Já apontou Problemas Com stack De framework Java É As pessoas Da Sotworks Que é a empresa Onde trabalha O Martin Foller Um dos grandes Pensadores Modernos De Java De Java Não De tecnologia Da informação Ciência Da computação Existe um relatório Muito importante Que eu recomendo Que todos leiam Que é o Technology Radar Ele foi Emitido em Janeiro De 2014 Normalmente Ele sai Uma vez por ano Duas vezes por ano No máximo A Sotworks Faz uma análise De toda a tecnologia Disponível E adota Recomendação Recomendação De adoção Recomendação De pesquisa E recomendação De evitar o uso No caso Do Java Ele está Recomendando Evitar A tecnologia Java Server Faces Evitar Essa tecnologia Por que? Porque ela tende A abstrair As tecnologias Básicas Como o HTML O CSS O HTTP Tentando Colocar Estado Em cima De uma Camada Que é Stateless Por natureza Com isso Você acaba Tendo problemas De integração E eles Recomendam Fortemente Que as equipes Abracem As tecnologias Básicas Compreendam E usem Evitando Depender De um framework Que abstrai As tecnologias Isso não é Só O que A Sotworks Diz Isso é O princípio Da web Aberta Open web Que a gente Deve evitar Protocolos Que Privilegiar Protocolos Mais simples Mais abertos Mais comuns Evitar Soluções Que mesmo Não sendo Proprietárias Acabam Encapsulando Esses protocolos Bom Eu pesquisei Também Existe um site Muito bom Chamado Hot Frameworks Que ele faz Pesquisas No Google E no Stack Overflow De popularidade E ele tem Uma pesquisa Boa Que é Qual é O Web Framework Mais utilizado Mais popular Em fevereiro De 2014 Isso não mudou Muito Essa era A estatística Primeiro Asp.net Segundo Rubion Rails Terceiro Asp.net Mas usando O modelo MVC Da Microsoft Quarto Jungle Que acabou Sendo incorporado Com Python 3 Que é um Framework Muito bom Quinto AngularJS Que é um Framework Cliente Criado pela Google Para funcionar Com HTML5 O Java Server Faces Vem em 15º lugar Ou seja Não é um Framework Muito popular Para desenvolvimento Web Só lembrando Java Server Faces É um componente Do Java Air Mas tem outras Coisas também Ruins Por exemplo SOAP Quando foi criado Eu comecei a trabalhar Com SOAP Quando ele foi criado Se chamava Simple Object Access Protocol Era uma maneira De você Invocar método Remoto Usando Visual Basic Visual Basic É aquele antigo Era uma coisa Simples Para você passar Um XML Para um lado Para o outro Uma coisa Muito simples O SOAP Depois que foi Absorvido Pelo Java Ele cresceu Demais Perdeu as Características De ser simples E se misturou Com XML Que é uma coisa Muito complicada Também E vem perdendo Espaço Hoje em dia A maioria das APIs Estão sendo criadas Com um protocolo Mais simples Com uma interface Mais simples Por exemplo Interface baseada Em REST Representational State Transfer É uma nova maneira De você Disponibilizar Recursos Na internet E usando JSON Como um mecanismo De transporte De informação Então as empresas As pessoas Estão disponibilizando Mais APIs Em REST E JSON Do que em SOAP XML É o que esses Dois gráficos Estão mostrando Ambos são Do Programmable Web Que é um site Muito importante Que fala justamente Sobre disponibilidade De APIs na internet Hoje em dia Por exemplo O uso De protocolos Por API 70% É REST 21% É SOAP E ele tem ali Percentagem De novas APIs Que apenas Suportam JSON Vem crescendo muito Já está em 20% Em 2011 Essa estatística É um pouco antiga Mas a tendência É de aumentar O uso de JSON E de REST Deixando de lado O SOAP E o XML É outra Perna Vamos dizer assim Outro braço Dessa medusa Que é o ecossistema Javé E os bancos de dados A velha história Vamos usar o Hibernate Para encapsular Um banco de dados Relacional Olha A tendência Hoje É você ter Uma Camada de persistência Que seja Não apenas Baseada Em relacional Existem outros modelos Modelos no SQL Por exemplo O próprio Martin Fowler Fala aí Que Em breve Você não vai ser Os modelos relacionais Não serão A escolha automática Você vai ter que analisar Qual é a melhor maneira De você persistir Seus dados E os bancos no SQL Também tem ganhado Muito destaque Com o advento Do Big Data Porque eles são Mais rápidos Eles tem Mecanismos Como por exemplo Map Reduce E outras características Que ajudam a gente A lidar com Grande volume De dados Ou seja Aquela história De você botar Um banco de dados Com o Hibernate Pode não ser Também a única opção Ela também tem Uma complexidade Acidental Muito alta E o JPA Só perpetuou isso Por exemplo MongoDB MongoDB é um banco No SQL No qual você armazena Objetos JSON Esse É um banco Que tem uma performance Muito boa Ele tem uma escalabilidade Muito boa E é usado Comercialmente Em muitas empresas Empresas Provedoras de nuvem Como RecSpace E Amazon Oferecem alternativas Também De bancos No SQL Se a gente olhar O Technology Radar E esse mesmo De janeiro de 2014 O MongoDB Ele está sendo Recomendado A adoção Do MongoDB E tem outros Elementos Ali interessantes Por exemplo O Redis Que é um banco De dados Chave e valor Muito utilizado Para controle De sessão Cache Elastic Search Neo4j Ou seja Tem outras Tecnologias Que estão sendo Recomendadas Especialmente O Node.js Que a gente vai Falar dele Daqui Para frente Ou seja Em vez de você Ficar mapeando Seus dados Usando Uma modelagem OR Em Java JPA Habernate Você pode Usar um banco No SQL E trabalhar Direto Com objetos Json Seria mais Natural Então Isso tudo Gera um peso O peso Do ecossistema Java E E esse peso Tem um culpado Que é o container Você hoje Não faz nada Em Java E Se você não tiver Um container Certo O container É justamente A intenção dele É boa Ele foi criado Para isolar você Dos problemas Corporativos Teoricamente Teoricamente Uma aplicação Java E Desenvolvida Por exemplo Num container Deveria rodar Sem alterações Em qualquer container Aí eu pergunto Para vocês Isso é verdade? Tenta pegar Uma aplicação Que você desenvolveu Para o JBOYS E botar no Jerônimo Não vai conseguir A portabilidade Se perdeu Por causa Da complexidade E normalmente Vamos desenvolver Uma aplicação web Ah, vamos usar Um container Ah, vamos usar O JBOYS Container normalmente Tem soluções Que você não precisa Para problemas Que você não tem Você acaba Tendo o problema Porque te foi entregue Uma solução Que você não precisa Ou seja Tem um loop Aí, né? Nessa história Por quê? As aplicações web Modernas São simples Ninguém mais faz Castelo Rebuscado Cheio de campo A aplicação tem que ser Simples Interface simples Tem que ser De fácil acesso E Responsiva Você tem que ter Acesso via JAX A aplicação A interface tem que responder Ao que você está fazendo Não necessariamente Você tem que apertar Um botão Submeter um request Voltar Você não precisa De enterprises Java Beans Java Server Faces JPA Você não precisa De nada disso Você não precisa Trafegar uma árvore De componente Estado de componente Do browser Para o servidor Do servidor Para o browser Só para manter O estado dos componentes Não precisa disso O HTML5 Tem frameworks JavaScript Muito melhores Do que isso A gente não precisa Ter uma camada De apresentação No servidor Fazendo meio de campo Entre o browser E a lógica de negócio Por que a gente tem isso? Por que tem o managed bin? Qual a necessidade disso? A necessidade é Por causa Da solução Que o Java Server Fez Não por causa Do problema Mais uma vez Complexidade acidental Eu ainda vou criar Esse site Frameworks As camadas São encaixadas Os componentes São encaixados Formando uma estrutura Única Pesada Enorme Eles são complexos São monolíticos Normalmente rodam Numa máquina só A distribuição É complicada Você tem que fazer Migração De sessão Entre servidores Ou então fazer Stick Balanceamento Stick São duas soluções Muito ruins Eles são pesados E muitas vezes Desnecessários A gente não precisa Disso tudo As aplicações móveis Ajudaram A derrubar Um pouco Esses castelos Por que? Toda empresa Quis botar Uma camada mobile Quando ela viu Que tinha que integrar Uma aplicação móvel Com um web service Feito em Java Que roda no J-Boys Ela ficou assustada Ela viu Não é por aí O negócio Não é por aí E isso tem ajudado As pessoas Se conscientizarem Desse problema Hoje em dia A arquitetura moderna De aplicações Ela tem que ser leve Tem que ser distribuída Tem que ser diluída Tem que ser baseada Em cooperação Entre diversos componentes A gente precisa De uma arquitetura Simples Distribuída Leve E que nos forneçam Indispensável Tem que ser como Uma vilazinha De casas Onde eu possa Agregar novas casas Ou tirar Ou substituir Novas casas Ao meu bel prazer E tem que ser Possível que eu suba Várias vilazinhas De casas Todas cooperando Sem necessidade De protocolos específicos Ou de técnicas Complexas De balanceamento Aí tem alguns exemplos Eu estou integrando JSON com Redis Com Express Com REST Com Angular Com MongoDB Com Node.js Se eu tiver O que vai unir Essas casinhas Protocolos padrões HTML5 O REST O JSON O HTTP Mesmo com a novidade Do Speed Ou seja Se eu me basear Nas tecnologias base Eu consigo Agregar Casinhas A minha solução Como eu quiser E consigo Substituir Uma casinha Caso ela deixe De atender Mas com o castelo Isso não é possível Certo? Muito bem Mas por que isso? Por que a gente vai mexer No que está funcionando? Primeiro Quando eu simplifico Eu reduzo o custo Quando eu distribuo Em vez de concentrar Num castelo Eu distribuo Por várias Vários componentes Eu também Reduzo o risco Diluo o meu risco E essa leveza Aumenta o desempenho Do software Quando a gente Racionaliza A gente aumenta O retorno Do investimento Existe um Termo Chamado C10K O problema C10K Como fazer Um servidor web Aguentar Dezenas de milhares De conexões simultâneas Dez mil conexões Simultâneas Por exemplo Isso vem sendo Estudado E várias soluções Vem sendo propostas Ao longo do tempo Como o Engine X Como o Jet Como o MongoDB Não O MongoDB O Node.js E vários outros servidores Leves que foram criados Ou seja Nós não precisamos Mais de um container Pesado Para desenvolver A nossa aplicação web Nós temos que Usar coisas Mais tecnologias E alternativas Mais leves Até porque Hoje em dia Tem mais uma moda Que é o método ágil Método ágil Não é sinônimo De bagunça É uma maneira De você gerenciar Seu projeto Com outros tipos De artefatos Que não os tradicionais Só que Um método ágil Pressupõe Que você tenha Uma arquitetura ágil Como é que você Vai fazer um método ágil Se a sua arquitetura É lerda Se tudo Na sua arquitetura Demora Como é que você Pode ter Um ambiente Um ecossistema De desenvolvimento De aplicações De alta complexidade Acidental Como o Javé E usá-lo Com Scrum Com Kanban Com Poker Planning Um exemplo Para você mudar Um mapeamento JPA Você fazer Um mapeamento Eficiente E mudar Um mapeamento JPA De banco Dados Relacional Demora muito tempo E não é qualquer um Que faz Não é qualquer um Que otimiza Se você otimizar Errado Um relacionamento Você pode ter Problema de programação Que você vai ter Que contornar Coisa que demora Dias Demora semanas Se eu não me engano Bem O Poker Planning Recomenda que Acima de 10 Tem que ser infinito Como é que você Vai particionar isso Como é que você Vai usar Scrum Reunião em pé Para discutir Um mapeamento Habernet As pessoas vão ficar Com cãibra Vão querer sentar E essa reunião Em pé Virou reunião Sentado O seu Scrum Virou um Rupi da vida Ou seja Não adianta Nada a gente usar Ferramentas pesadas Complexidade acidental Que é aquela Complexidade Que não é requerida Pela solução Pelo seu problema Mas pela solução A solução Que você escolheu É que é complexa A gente precisa usar Coisas mais leves Que permitam Um desempenho melhor Que permitam A gente desenvolver Mais rapidamente E diluindo O problema Aí tem um exemplo A gente está comparando Por exemplo Eu estou usando O Coelho Tem REST Speed HTML5 Node No SQL JSON Comparado com o resto Ali atrás Então Tudo bem Você tem direito De não acreditar Todo mundo tem direito De não acreditar Afinal de contas Nós investimos Nós investimos tanto Para aprender Java E agora Vem um idiota E fala que tudo isso Deve ser jogado No passado Porque Todos nós Temos investimento Em Java As empresas Tem Os profissionais Tem As pessoas Gastam dinheiro Para se certificar Eu gastei muito dinheiro Para me certificar Tem toneladas De livros De Java Como é que agora Eu vou jogar isso tudo Fora e programar Em JavaScript É uma decisão Que tem que ser pensada E as pessoas Costumam duvidar disso Então Tudo bem Vamos mostrar Alguns exemplos De como O sobrepeso Vamos dizer assim A pelanca Do Java Pode ser diminuída Quando você vai No açougue Antigamente tinha açougue Hoje não tem mais Antigamente Você ia no açougue E pedia para o cara Tirar a pelanca Da carne Mas ele te cobrava Assim mesmo Aí você levava a pelanca Para dar para o cachorro Como é que a gente Tira a pelanca Aquela coisa Que é desnecessária Do Java Eu tenho uma aplicação Que é esse micro blog É um twitter Um twitter Como qualquer outro É um twitter Você consegue Postar informações Seguir outros usuários Aparece as mensagens É um micro blog É uma aplicação Extremamente simples Extremamente simples Foi Eu usei ela Em um dos meus livros É uma aplicação Feita em Java É Ela foi feita Há uns dois anos Java é com Java Server Faces 1.2 Ela usa facelets Usa templates As páginas São em xhtml Usa jpa Com hibernate E um banco de dados Relacional Derby Eu vou mostrar Para vocês Essa aplicação E vou mostrar O eclipse Também Com o código fonte Vou ter que sair Da apresentação Agora um pouco E entrar na outra Máquina Para a gente dar uma olhada Deixa eu subir aqui O banco de dados Para executar Para vocês verem Essa aplicação Bom Vou subir o derby Pronto Agora eu estou com o derby Funcionando Derby é um banco de dados Em Java Muito bom Para desenvolvimento E até para Produção de sites Pequenos Com pouco volume De dados Deixa eu abrir Aqui o eclipse Apesar de estar escrito Android Esse eclipse É multiuso O meu eclipse É multiuso Deixa eu ver A workspace Está aqui Vou executar Para vocês Esse microblog Para vocês terem Só uma ideia Depois vamos dar Uma olhada Na arquitetura Dele Aqui É uma aplicação Jave Tem aqui A perspectiva Jave Típica Tem aqui Alguns componentes Tem servidor Aqui o servidor Tonquete 7 Que é um dos mais leves Que existem Vou estartar o servidor Vocês estão acompanhando Todo mundo Eu estou jogando isso Numa máquina 800x600 Para tentar Ficar com a letra boa Se eu colocar Resolução maior Fica muito pequenininho Estartou a aplicação Então eu vou agora Exibir a página A página principal Da aplicação Aqui Run as Run on server Aqui Vou fazer um logon CPF1 Senha Teste Aquela coisa Backdoor de programador Procura sempre lá Se tem uma senha teste Que tem Backdoor simples De programador Aliás apareceu Naquele filme Do Matrix O chinês Conduzindo O Neo Pelos backdoors Está aqui É um micro blog Simples Você pode seguir Abandonar Atualizar Não tem muita novidade Não tem muita novidade Aqui não Essa aplicação Deixa eu mostrar Para vocês aqui Como é que ela funciona Ela é uma aplicação Java Server Face É uma aplicação É uma aplicação Aí eu tenho Aí eu tenho Aí eu tenho aqui Como eu estou usando Facelets Eu tenho templates Templates Que são páginas Eu tenho um web designer Eu tenho um web designer O web designer Quando for produzir as páginas Ele vai produzir um arquivo HTML Ou XHTML Eu vou ter que quebrar Em gabarito e páginas É mais um trabalho Que eu tenho que fazer Não dá para botar O web designer Fazendo isso Então eu tenho as páginas aqui Por exemplo A página de mensagens Ela é Ela é uma composition Então eu uso um template E eu vou redefinindo As áreas Do meu template Por exemplo aqui We define mensagens Isso também não é HTML Isso aqui não é HTML O Facelets É um template Para fazer tipo tiles Você montar uma página Com pedacinhos Como era antigamente Com o frame set Isso não é HTML Isso é uma coisa Que a pessoa tem que estudar Para fazer Saber fazer Tem que estudar Java Server Faces Vamos olhar aqui a página Essa página usa O Manager de BIM Então eu tenho aqui Propriedades Dos controles Que são baseadas Em Manager de BIM Isso aqui É a linguagem Chamada Expression Language Usada pelo Java Server Faces Para comunicar Com o Manager de BIM E isso também Não é HTML Além de conhecer isso Conhecer Java Server Faces A pessoa que vai dar Manutenção na página Tem que conhecer o projeto Tem que saber Qual o Manager de BIM Qual é a propriedade Que tem que ser colocada Qual o método Qual o retorno Que tem que dar Ou seja Não é tão simples assim E a aplicação tem Deixa eu mostrar para vocês Aqui Primeiro quando eu vou abrindo Eu sempre tenho Uma tristeza muito grande Quando eu vou abrindo Essas estruturas de diretórios De qualquer aplicação Java Não sei se vocês Se sentem assim Dá uma tristeza Um design muito grande Aqui O Manager de BIM O Manager de BIM Tem várias propriedades Que são acessadas Pela página Tem os getters E setters Aqui Para trocar valores E ele usa Um DAW Para poder recuperar Ele usa uma classe Um business Component Aqui Um objeto de negócio Para executar as funções Do meu sistema Ele não usa o DAW Diretamente Eu procurei Separar as camadas Então eu tenho aqui Um componente de negócio Em Java E esse componente de negócio É que usa um DAW Para falar com o banco de dados E ele fala com o banco de dados Usando esse DAW Aqui E esse DAW Usa o Hibernate As entidades do Hibernate Para poder Trabalhar com o meu banco de dados Ou seja Se eu for numa faculdade Perfeito Perfeito As camadas estão isoladas Eu não estou falando SQL direto Eu estou falando apenas Java Ou seja O objetivo é perpetuar o uso do Java O objetivo não é construir uma aplicação Que seja Prática Fácil de manter Para uma aplicação tão idiota dessa A quantidade de arquivos E código que eu tenho que criar Para isso É muito grande Tudo isso É a tal da complexidade acidental Isso é exigido Pela solução Não pelo problema E se a gente olhar bem Está tudo em XHTML Vamos lá O que muda mais Numa aplicação? A camada de persistência Ou a camada de apresentação? Camada de apresentação As páginas de um site Mudam toda hora O que vai ter que acontecer? Você Contratou um web designer Passa para ele a mudança Ele faz a mudança E te dá um HTML Aí você tem que novamente Partir o HTML Em template E página Inserir Os tags do Facelet Inserir A Expression Language Pode cometer erros Eu já vi páginas JSF Com Expression Language Que tem IF Tem decisão lá dentro É comum a gente ter esse tipo de coisa Tem validação Ou seja Esse meio de campo É muito complicado Bom Voltando aqui A arquitetura dessa aplicação Olha a quantidade de caixinhas Eu tenho uma camada de apresentação Uma camada de lógica de negócio E uma camada de persistência A camada de apresentação Ela é dividida entre cliente e servidor No cliente eu tenho os templates Os componentes JSF Expression Language O XHTML No servidor eu tenho O Java Server Face O Facelet O Manager de Beam Que são elementos de camada de apresentação Que rodam no servidor Eu tenho uma camada de lógica de negócio No servidor Que é uma classe de negócios minha E tem uma camada de persistência Eu tenho o JPA Tenho o Derb Tenho o DAO E tem uma camada de modelo Que é Cross Layer Ela vai do banco de dados Até o cliente Ela navega de um lado para o outro Porque quando ela vai para o cliente Ela vai na forma de propriedades Que o Manager de Beam Envia para a página Para os componentes Essa é a minha arquitetura Vamos lá Qual seria o custo Para passar a usar HTML5 Nisso aí Qual seria o custo Se eu tivesse que agora Em vez de usar uma camada de negócio No servidor Tivesse que desenvolver um web service O custo é alto Porque isso é muito complexo Quais são os problemas? Para começar a discussão A gente tem sete idiomas Vamos botar entre aspas aí Que a gente tem que dominar Para dar manutenção nessa aplicação Para começar você tem que entender JSF Se você não entende JSF Mesmo que você conheça Java Não vai conseguir dar manutenção Nessa aplicação Tem que conhecer Facelets Tem que conhecer EL Expression Language Tem que conhecer XHTML Tem que conhecer os componentes JSF Que você está usando Tem gente que usa o MyFace Tem gente que usa o Tem vários componentes aí Rich Faces Tem que conhecer Java e JavaE Tem que conhecer JPA Tem que conhecer Hibernate A gente ainda tem que conhecer o DEB Para poder subir o banco Para poder colocar dados lá dentro Ou seja Tem um monte de idiomas Que a gente tem que entender Concentrado tudo No ecossistema JavaE Mais problemas Esses componentes Ficam desatualizados O JSF aí já está desatualizado O XHTML está desatualizado Eles encapsulam as tecnologias de base Quando eles ficam desatualizados Eles não são capazes De dar suporte a novas versões De tecnologias de base Eles diminuem com isso A flexibilidade do desenvolvimento Aumenta a curva de aprendizado Isso tudo é o que a gente chama De acoplamento de plataforma Aí só um exemplo Ainda levando em conta esse exemplo O JSF já está na versão 2.2 O Facelet já foi incorporado A JSF há muito tempo O JPA já está na versão 2.1 As bibliotecas de componentes JSF já foram atualizadas Hoje a gente tem HTML5 No E mais X HTML Ou seja Essa aplicação Moderninha Bonitinha Já está completamente obsoleta Eu teria que fazer Um refresh de plataforma nela Para poder dar manutenção Daqui para frente Isso tudo é causado Pelo que eu chamo De encapsulamento maligno A ideia de você fazer Tudo em Java Cria esses problemas O SQL é encapsulado HTML O JavaScript Tudo é encapsulado Quando eles evoluem O framework que os encapsula Não evolui da mesma maneira E você tem que conviver com isso É uma solução inflexível Já falamos Uma grande curva de aprendizado Esse é o maior problema Eu vejo Dois grupos fortemente armados Os desenvolvedores E os web designers Há sempre uma briga entre eles Porque o web designer Ele produz O objetivo dele É criar uma interface De boa usabilidade De repente Baseado em princípios De arquitetura de informação Leve Agradável Para o usuário O papel do desenvolvedor É criar uma aplicação Com aquilo Então O que o web designer entrega Não é o que o desenvolvedor Espera Numa solução como essa Existe um trabalho De meio de campo Que tem que ser feito Por alguém E normalmente Os desenvolvedores Estão sempre evoluindo A página Com isso Há sempre uma briga Entre o desenvolvedor E o web designer Os web developers Por exemplo O pessoal que trabalha Com PHP Com Rubion Reios Também não consegue Trabalhar com Java Então se você tem Equipes distintas Que tem que conviver É sempre uma guerra Entre eles E formar um desenvolvedor Java Nessas tecnologias Que eu mostrei É muito complicado Demora muito tempo Porque ele tem que Adquirir a cultura Do Java O Java Você tem que se submergir Nele Não adianta Tentar aprender Isso é o acoplamento De plataforma Que causa esses problemas Você até consegue Evoluir a aplicação Só se ela for em Java E Java Mas existe um argumento Em favor disso Que muitas pessoas usam Quando você investe Intensivamente em Java E forma desenvolvedores Com o passar do tempo A produtividade Desses desenvolvedores Aumenta Porque eles se concentram Apenas naquela tecnologia Ok, tudo bem Só que o mundo anda Então as coisas Que estão por baixo Evoluem E os teus programadores Ficam obsoletos Naquela tecnologia É o que aconteceu aí Por exemplo Hoje Pega um desenvolvedor Que trabalha Com o Delphi Cadê? O cara investiu anos Para aprender o Delphi E hoje o Delphi Não é mais usado É pouco utilizado É a mesma situação Só que agora A gente tem uma rápida Evolução tecnológica Alta competitividade Necessidade de ubiquidade Da informação Ou seja O cenário mudou Rapidamente Está mudando muito Hoje A gente vê no jornal Que a próxima onda Serão celulares E computadores Feitos de grafeno A gente tem drones Entregando pacotes Em casa Ou seja Tem uma situação Completamente diferente Do que a gente vivia No início Quando o Javé Foi criado A gente precisa De aplicações Simples Modulares Interoperáveis De verdade Ou seja Baseado em padrões Desacopladas Desacopladas Eu não Eu não posso Passar dois anos Estudando Me formando Um desenvolvedor Para poder desenvolver Uma aplicação Tem que ter baixo Comprometimento Então qual seria a solução Primeira solução Vamos fazer o seguinte Vamos diluir um pouco Diminuir a importância Do container Nessa aplicação A gente Tá bom Vamos preservar O investimento Em Java Preservar O investimento Em Java É Mas vamos dar Uma modernizada Nela Para tornar Ela mais diluída Mais leve Ou seja Podemos Por exemplo Usar HTML5 Como camada De apresentação Não mais Java Server Acabou Não tem Container Para apresentação Podemos usar Consumir WebService Usando REST JSON Então a gente Tem uma camada HTML5 Que usa REST JSON Para falar Com o WebService E obter O que a gente Precisa Vamos usar Um banco de dados No SQL E vamos usar Como eu falei Um REST For WebService Com o JAXRS O Jersey Para construir WebService Usando JSON E REST E vamos usar Um container Embutido Um container Criado Para resolver O problema C10K Que é mais leve Roda embutido Na aplicação Sua aplicação Ele fica Totalmente Transparente Para você E você pode Subir várias Instâncias Dele Sem problema Algum Agora vai subir Várias instâncias Do J-Boy Numa máquina Você não consegue Ela senta Tá A primeira coisa Que a gente tem Que pensar É o seguinte Por que eu uso Camada de apresentação No servidor Ah É para manter A sessão Olha só Sessão É você persistir Um estado De conversação Não é isso Persistência No banco De dados Acabou Para que persistência Na camada De apresentação Não tem Toda A aplicação Web moderna Quando ela faz Um request Ao servidor A primeira coisa Que o servidor Vai fazer É puxar Alguma coisa Do banco Não é Normalmente É assim O servidor Não fica Calculando Coisa Na CPU Para devolver Ele vai No banco Baixa Uma foto Ele sempre Vai no banco Se ele sempre Vai no banco Então ele pode No banco Pegar a sessão Para que eu preciso De ter HTTP Session Gerenciamento De cookie Aí eu torno O meu Balançamento Complicado O meu WebService Tem que ser Totalmente Stateless Ele recebe Lá o request Um dos campos Lá Pode ser Um extra Path É o Go ID Da minha sessão Dá um refresh Na sessão Já tem Meus dados Lá Então é isso Que a gente Vai fazer Tem uma nova Workspace Aqui Deixa eu abrir Aqui para vocês Não entendi Muito bem O que aconteceu Acho que eu cliquei No lugar errado Meu eclipse Restartou Só um momentinho Gente Switch Workspace Agora ele vai Trazer Workspace Como eu vou Usar MongoDB Não vou Precisar Mais do Derb Dar um Ctrl C No derb Aqui Vamos para O derb Vamos para MongoDB Vou só pegar O caminho Do banco Aqui Essa tela 800-600 Realmente Fica muito Pequenininha Mas pelo menos O pessoal Enxerga Bom Subi o MongoDB E A aplicação Está aqui A nova Versão Da aplicação É o mesmo MicroBlog Só que A interface É um pouco Diferente Porque eu fiquei Com preguiça De fazer O CSS Todo Eu não Implementei Todo o CSS Mas eu fiz O que é Importante Aqui Bom Eu tenho Primeira coisa Que eu noto É uma Aplicação Java Eu não estou Nem usando O Como é que é A Perspectiva Java Estou usando Java É uma Aplicação Java Cadê o Container Não tem Container Não tem Servidor Não precisa Eu subo Quantas vezes Quantas instâncias Da minha Aplicação Eu quiser Sem Container Algum Tá bom Então vamos ver Como é que a gente Faz isso Primeira coisa Que eu faço É executar Minha Aplicação Run As Java Application A gente vai Perguntar Qual é a classe Método Main que eu Quero Está aqui Subiu Minha Aplicação Espera aí Mas você está mentindo Para a gente Tem um Container Tem Tem um Container Embutido Ele é Embutido Na minha Aplicação Ele faz Parte Da minha Aplicação É como Todo Container Deveria Ser Apenas Servir Socket Mais Nada Ficar No lugar Dele Vamos lá Local Host 80 Está aqui A minha Aplicação Ah Mas não está Com a cara Do Micro Blog Eu não Tive Paciência De ficar Fazendo CSS Mas Funcionalmente É a Mesma Aplicação Está Aqui Ela fez Logon Trouxe Aqui Uma Mensagem Como eu disse Eu não Completei Tudo Eu fiz Uma parte Da aplicação Só Só para Demonstrar O conceito Ele faz Logon Faz Refresh Faz Tudo Bom Aplicação Funciona Ele vai Estartar O container Toda vez Que você Rodou A classe Da Micro Blog Ele Estartou O container Ele vai Estartado Quando Se fechar Ele morre De novo Exatamente Não tem Mais container O container É parte Da funcionalidade Da minha Aplicação Deixa eu Mostrar Para vocês Aqui Bom Aplicação Agora Ela ainda É uma Aplicação Java E Ainda É Uma Aplicação Java E O que Que eu Tenho Aqui A minha Camada De Apresentação É toda Web Então Eu tenho Aqui uma Página HTML Com JavaScript Simples Assim Me Diga Uma Coisa Vocês Estão Vendo Alguma Coisa Que Não Seja HTML Não Estão Tudo É HTML Não Tem Não Tem Nada É HTML Espera Mas Se clicar Naquele Botão O que Que Acontece Ah Então Eu tenho Um Javascript Aqui Por Trás Só Um Momentinho Tchau 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 Bom, voltando aqui, eu tenho um arquivo JavaScript que usa o jQuery para colocar ganchos, para colocar callbacks em cima do meu HTML. Então, eu tenho aqui, clique em botão, aí eu invoco um request usando o JSON, está tudo aqui. Ou seja, isso aqui, o HTML, eu posso dar para o meu desenvolvedor, meu designer web, ele pode brincar, fazer o que ele quiser. Brincar não, porque o web designer não brinca. Ele desenvolve um trabalho muito sério, muito sério mesmo. Ele vai trabalhar as páginas da melhor maneira possível. O meu desenvolvedor vai trabalhar apenas aqui, no JavaScript que conecta. A camada de apresentação da minha aplicação, na verdade, está aqui. Quando eu faço um request, eu envio o meu código de sessão que eu recebi, de volta para o servidor. Bom, e o servidor? O servidor está aqui. Eu tenho aqui os pacotes da minha aplicação. Deixa eu voltar aqui. Está aqui. Os pacotes da minha aplicação. Eu tenho... A minha camada de persistência, tem um DAO aqui. Deixa eu fechar aqui. Um DAO usando o MongoDB. Eu criei uma interface para poder fazer a injeção depois, se eu quiser. Mas está aqui. É um DAO usando o MongoDB. Eu uso a API do MongoDB, que é muito simples. Trabalha com objetos JSON. Então, eu já estou trabalhando com mapeamento de objetos. Eu não preciso ficar criando um esquema. Ficar fazendo mapeamento JPA. Não preciso fazer nada disso. Ele já é orientado a objetos. Eu não preciso me preocupar com isso. Está lá. Estou usando o MongoDB. É muito mais simples que o Hibernate, que o JPA. Estou implementando a minha camada de persistência aqui. Existe uma interface que abstrai isso. Só para facilitar o desacoplamento entre as camadas. E aqui eu tenho a classe, que é o meu RESTful Web Service. Se a gente olhar aqui, olha lá. Arroba PF. Isso é Jave. Isso é Jave. Do bom e velho Jave. Que usa JAX RS para criar um Web Service. E detalhe. Eu estou passando e recebendo JSON. MediaType. JSON. Eu não estou ultrapassando e recebendo XML, porque eu tenho horror de XML. XML só serve para agregar custo ao projeto. Está lá. Passando e recebendo JSON sem problema algum. Mais um detalhe. Ele é stateless. Eu não guardo nada nas minhas variáveis de classe. As únicas variáveis de classe que eu tenho aqui, olha. É o DAO e um servidor que eu preciso para estartar o meu container. Só isso. Eu não guardo estado. Não tem aí um variável de sessão. Não tem nada disso. Não tem cookie. A página não precisa ter cookie. A página não precisa ter nada. Está lá. Ok. Então está. Cadê o container? Bom, então vamos lá. O container está aqui. A classe tem um método main. Eu configuro o container aqui. Eu criei um WebXML para ele. Configuro a aplicação. Start o container e pronto. Se eu mandar rodar a aplicação, o método main roda. E sobe o container. E eu ainda posso botar essa porta entrando com um parâmetro. Aí o que eu posso fazer? Posso subir várias instâncias na mesma máquina, usando porta diferente. E criar um balanceador de carga para isso. E tem mais. Como minha aplicação não usa cookie para controle de sessão, o request pode cair em qualquer instância e ser atendido. Não existe migração de sessão. Não existe session stick. Não existe cookie para gestão de sessão. Não existe nada disso. Vamos voltar aqui agora a nossa apresentação. Então, com essa solução 1, eu preservei o investimento em Java e Java E. Porém, criei uma aplicação mais modular, mais simples. Menos concentrada no container. No container passou a ser apenas um detalhe. A única função do container é gerenciar os threads e a comunicação para os clientes. Só isso. E isso ele faz bem. Ela é mais interoperável. Ela usa protocolos mais padronizados. É mais simples e aproveita o conhecimento das pessoas. O web designer pode se concentrar apenas no design. O programador Java pode se concentrar apenas em Java. Não há interface nem briga dos dois. Arquitetura. Muito mais simples. Lá na camada de apresentação eu tenho só no cliente. Não existe camada de apresentação no servidor. Eu tenho lá o HTML5, JavaScript, CSS. São os meus elementos. O REST que eu uso para comunicar com a minha lógica de negócio no servidor. Que é atendida por um web service RESTful. Stateless. Ele não guarda estado. E a persistência é feita no MongoDB. Eu tenho um JET embutido. Que ajuda a acessar essas coisas. E tenho o JSON como mecanismo de modelo de dados. Que vai da persistência até a apresentação. Eu trabalho apenas com objetos JSON. Mais nada. Minha aplicação não tem classe Java. Não tem nada. Só objetos JSON. E o estado fica no banco. Então, sem container. A gente já viu direto. A página HTML fala direto com o web service. Mas, vamos lá. Será que essa solução. Eu prometi que seria diluída. Desacoplada. Que era uma casinha. Aquela baba aqui. Desculpa. Aquela idiotice toda. Que eu posso substituir um pedacinho por outro. Mas, será que isso é papo furado? Será que eu falei a verdade? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ser radical. Agora, eu quero limar o JVE. Quero arrancar fora o JVE. Mas, eu quero manter aquele DAW que eu fiz em Java. Ele está funcionando bem. Não tem por que eu trocá-lo. Quero tirar o JVE. Dá para fazer? Será que dá para eu substituir esse web service, restful. E o próprio container limar e tirar fora? Dá sim. É possível sim. É isso que eu vou fazer agora. Vou mostrar para vocês aqui. Eu usei aqui um framework chamado Node.js Que me permite executar Javascript no servidor. Com isso, eu consigo Deixar de lado o servidor. Deixar de lado o container. Deixar de lado o próprio Java. Me concentrar apenas em Javascript. Tanto no cliente como no servidor. Deixa eu executar aqui. O banco de dados é o mesmo. Deixa eu só subir aqui. Esse ainda não está integrado na minha workspace. Foi uma questão de preguiça. Não é mais nada. Não é nenhum outro motivo. Deixa eu ir lá. Bom, a minha aplicação está toda aqui. Vou dar Node.js Vou dar Node.microblog.js É um arquivo Javascript. Eu estou executando o comando Node.js Que chama o Node.js Passando o meu Javascript para ele. A aplicação subiu. E aí eu vou no meu navegador aqui. Está aqui. É a mesma cara que eu não mexi na camada de apresentação. Camada de apresentação é a mesma. Mesma coisa. Nem na persistência eu mexi. Só mexi na camada de lógica de negócios. Então está lá. Funciona. Da mesma maneira. Vou mostrar para vocês aqui. Como é que a gente fez esse milagre aí. Aqui está a aplicação. A única coisa que ela tem agora. É um arquivo Javascript. Aqui. E a página index.html aqui. Ela também tem. O meu Javascript cliente. Que eu mando para lá. Da mesma maneira. Vou mostrar para vocês aqui. Eu estou usando aqui. Isso é Javascript. Executado pelo Node.js. Eu estou usando um pacote chamado RESTFY. Existe o Express também. Que ele implementa. Análise de URL. Para pegar o URL RESTFUL. E eu faço isso. Eu crio funções. De acordo com o que está chegando. Eu direciono para essas funções. Se chegar. Barra MB. Eu mando para a home. Se chegar isso aqui. Eu mando para a função logon. Se chegar isso aqui. Eu mando para essa. Bem mais simples. Mas a grande novidade aqui. Não é isso. Ele é o próprio servidor. Quando eu chego aqui embaixo. Eu estou dando lá. Estartando o servidor na porta 3000. Também posso passar a porta por parâmetro. Também posso botar várias instâncias. Vou falar mais sobre o nodo JS daqui a pouco. E outra novidade. Eu falei que queria aproveitar o DAO. Então eu estou carregando. Java. Estou carregando coisas no classpath. Estou instanciando classe. A classe do DAO. E estou invocando métodos dentro do DAO. O mesmo DAO que eu usei na solução anterior. É um Java. Eu estou aproveitando o Java. Então está aqui. A solução é desacoplada. O que eu fiz. Foi apenas retirar essa parte. Que está achurriada aí. Tirei o container. Tirei a camada. O resto foi o web service que eu tinha feito. Substituí por um arquivo node JS. E subi o node. O resto da aplicação continua a mesma coisa. Inclusive o meu código Java. Que está sendo reaproveitado na solução. Esse milagre é propiciado pelo node JS. O node JS é uma aplicação C++. Que ela incorpora o Engine JavaScript do Chrome. Que é o V8. Mas a grande novidade. É que ela foi desenvolvida com base. Nas recomendações do grupo que estuda o problema C10K. Então ele usa um thread só. E um loop de eventos. É programação baseada em eventos. E todo o I.O. é assíncrono. Então ele trata todos os requests pelo mesmo thread. E vai agendando eventos baseados em I.O. assíncrono. E eu consigo criar aplicações servidoras. Só com JavaScript. Aí tem um trecho de código. Mostrando como é que cria um servidor HTTP simples. Com node JS. Ou seja, no container, no cry. Não tem container aí. Não tem nada. Funciona com HTTPS? Funciona. É possível integrar o ODAP? É possível integrar o ODAP. É possível fazer tudo. Até consumir o Java. O node JS é uma das alternativas. Existe o NGINX. Que é um container web leve. Que roda FastCDI. Consegue rodar PHP. Esses troços todos. O node JS é apenas JavaScript. A arquitetura dele está aí. Ele tem um thread único. Que roda um loop de eventos. Quando chega um request. Ele agenda os callbacks para serem chamados. Eu mando fazer uma operação de I.O. Ele agenda um callback. E passa por um pool de threads interno. Para completar o I.O. Quando aquele callback termina. Ele pega o callback e executa. Esse loop fica sempre sendo executado. Com isso. Eu consigo atender milhares de requisições. Com um só thread. Economizo memória. Porque eu não preciso ficar abrindo thread. Economizo CPU. Economizo tudo. E eu consigo ter várias instâncias da minha aplicação. Me beneficiando por exemplo. De um servidor com múltiplos processadores. E tem mais. É JavaScript. Todo mundo conhece JavaScript. Ele pode ter uma API a mais. Ou uma coisa a mais. Mas ele é JavaScript. Simples. E tem plugin para Eclipse. Se com depuração gráfica. Pode botar breakpoint. Pode fazer tudo. A curva de aprendizado do Node.js é muito baixa. Comparada com Java. Existem alguns percalços que você tem que ficar atento. Por exemplo. Se você tem um código de uso muito intensivo de CPI. Você tem que abrir um child process. Ou tem que usar um web worker. No meu site eu mostro vários exemplos disso. Você tem que estar atento para esse tipo de coisa. Mas não é nada do outro mundo. Comparado com o que é o Java. E aqui está mais uma vez a arquitetura da aplicação. Bom. O que a gente conseguiu até agora? O que nós prometemos. Uma aplicação desacoplada. Interoperável. Ela é desacoplada porque eu consegui substituir o miolo dela por outra coisa. Eu consigo substituir qualquer parte dela. Ela é interoperável porque ela fala REST, HTML5, JSON, é JavaScript. Ela é simples, de baixo custo, baixo comprometimento. Se eu precisar jogar fora e refazer. Eu consigo fazer isso sem ser demitido. Vamos pensar assim. Mas não é só isso. Hoje em dia. A coisa está evoluindo muito. Vocês provavelmente vão ouvir falar. Se é que já não ouviram falar. Do MIM Stack. Ou MIM Development. MIM em inglês quer dizer mal. Mal. O cara mal. Mas também é o acrônimo formado pelos principais componentes desse stack de desenvolvimento. Que nem o LAMP Stack. Que é Linux, Apache, MySQL e PHP. Tem o MIM. Que é MongoDB, Express, Angular e Node. Eles combinados formam o MIM Stack. É a tendência de desenvolvimento de aplicações servidoras agora. O MongoDB, nós já falamos dele. O Node.js, já falamos dele. O que é o Express? Vocês viram que eu usei o REST FI naquela aplicação. Porque o Node.js, ele te dá um servidor HTTP. Mas, por exemplo. Como é que você lida com o Request.json? Request.hast, né? Tem que ter uma API. O Express faz exatamente isso. Ainda organiza a aplicação todinha pra gente. O Angular é um framework que serve pra fazer o que eles chamam de Two-Way Data Binding. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é o jQuery. Não que o jQuery seja ruim, mas o jQuery tem uma sintaxe meio complicada, né? Não é todo mundo que entende. Usando o Angular, você pode substituir o jQuery por anotações, por atributos dentro do seu HTML. Continua sendo HTML, embora tenha alguns atributos. Mas, você evita ter aquele jQuery todo, né? É uma alternativa. Vou mostrar aqui rapidamente, ó. O Express. O Express organiza sua aplicação em rotas, baseadas no Gquest. Cada rota executa uma operação de I.O. E coloca callbacks para serem invocadas posteriormente. Sua aplicação fica toda organizada assim, ó. Você tem os módulos do Node. Tem a parte pública, que é feito download pro cliente. As rotas, que são executadas no servidor. As views. Ele trabalha com um template chamado Jade, pra poder gerar o HTML final. E o seu código, que é o app.js. O AngularJS é o que eu falei. Ele permite você manipular a página sem ter que lidar com DOM, como é no jQuery, né? Ele provê esse two-way database, que é muito legal. Você indica qual é o modelo, né? Qual é a view. Se o modelo mudar, ele atualiza a view. Se a view mudar, ele atualiza o modelo. Automaticamente, pra você, sem você se preocupar em já comandos jQuery pra isso. Uma demonstraçãozinha. Tem uma aplicação simples aqui, mas muito simples mesmo, que demonstra isso. Vou carregar aqui pra vocês. E aí Tem uma aplicação simples. Tem uma aplicação fundamental. A aplicação está aqui, eu tenho aqui um arquivo app.js e tenho as rotas, o diretório de rotas também feitas em javascript, deixa eu abrir aqui, o banco já está inicializado, vou rodar a aplicação, node.app, a aplicação está rodando, então posso chegar aqui, aqui a lista de links foi construída pela aplicação, uma coisa idiota, simples, mas ela usa todo o meu stack por trás, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu voltar aqui, para começo de conversa eu uso uma aplicação, eu uso o express para organizar, para implementar as minhas rotas e organizar minha aplicação, então é uma aplicação node.js que usa o express por baixo. Eu estou usando aqui o Mongoose, o Mongoose ele faz o que o JPA faz com o banco de dados relacional, ele indica qual é a entidade e ele permite você usar métodos em cima da entidade, se você não quiser lidar direto com o JSON, com isso ele abstrai um pouco o uso do JSON na aplicação. Eu particularmente não gosto de usar, mas muita gente está preferindo usar, então existe a alternativa aí. Estou criando conexão com o banco e eu tenho uma variável link que é o meu modelo de dados, eu posso fazer tudo através do link. E aqui eu tenho o que a minha aplicação faz. Se chegar um request para ela, o que ela tem que fazer? É aqui que fica configurado tudo isso aqui. Bom, o que mais que eu tenho nessa aplicação? As rotas. As rotas estão aqui, vou mostrar uma delas para vocês. Aqui. Quando chega um request para a página, o que que eu faço? Link, find, isso aqui é o Mongoose que permite. Então eu não tenho nem DAO. Eu estou usando um mapeamento entre o banco de dados JSON e um objeto Java direto. Uso o método find e já encontra para a minha entidade. É muito semelhante ao que o Hibernate, o JPA faz com Java, só que sem aquela complicação toda. E mando renderizar a página. Ok. O que é a página? Aí é que vem a grande jogada do Angular. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A minha página está aqui. Ela é uma página feita no Jade. Jade é um template para JavaScript para eu poder passar propriedades, variáveis para dentro da página HTML. Como eu estou passando aqui a minha variável. E eu tenho aqui os comandos, os atributos do Angular. Com isso, a minha aplicação não tem nem que ter aquele... não precisa ter aquele JavaScript com jQuery por trás. Tudo é resolvido com uma série de atributos AngularJS que eu coloco dentro do HTML. Como eu disse a vocês, eu não gosto muito de mexer no HTML, porque isso causa problema com os web designers. E com razão. Mas, se for para economizar e não ter aquele jQuery enorme do lado da minha aplicação, até que vale a pena, né? Então, eu tenho ali, ó, nginit também é um atributo do Angular, né? JS, que inicializa o meu modelo. Deixa eu fazer uma rolagem aqui para mostrar para vocês. Está vendo? Estou usando o nginit e estou usando o nginit. São dois atributos do Node.js. Não sei. Eu sei que tem um plugin para express e Node. Para Angular, eu não sei. Talvez tenha. Talvez tenha. O papel do Angular é promover o two-way data bind e evitar que você fique fazendo aqueles scripts de query enormes. Então, uma demonstração simples, né? Então, com isso, a gente responde as principais críticas do uso do JavaScript que eu tenho ouvido por aí. A primeira delas é o seguinte. Para quem ficar criando um servidor, o container já faz tudo para você. Bom, o container faz a maioria das coisas que a gente não precisa que ele faça. E o Express, o JS e o Restify, eles abstraem essa parte servidora, deixando que a gente se concentre mais na funcionalidade. Com o Express, a aplicação nem parece que ela é um servidor. Ele gerencia isso tudo para você. Ah, o Node.js é desorganizado. É JavaScript, é uma bagunça. Não, o Express, o JS organiza o nosso código. E usando o Express mais o NPM, que é um gerenciador de módulos, a gente tem mais ou menos o que o Maven faz com Java. Você tem um Maven, entre aspas, para o JavaScript também. Eu nem mostrei o NPM aqui para não complicar muito. Ah, o MongoDB, ele não tem esquema, é uma bagunça. Realmente, ele é um banco de dados no SQL, não tem esquema. Mas, usando o Mongoose, você pode criar uma classe que represente o seu esquema. E aí, ele já importa todos os métodos necessários. Com isso, você tem mais ou menos aquele conforto que o JPA te dá. Ah, mas lidar com DOM é complicado. O JSF abstrai tudo. O problema é exatamente esse. Ele abstrai tudo. Você usando um framework como o AngularJS e o Jade, você consegue abstrair um pouco, mas você ainda está trabalhando com HTML. Você ainda está com contato com HTML, não é? Então, a gente responde as principais críticas que as pessoas fazem ao uso do JavaScript. Mas, por que mudar? Bom, para começo de conversa, tudo está mudando, até mesmo o JVE. Se vocês estão um pouco antenados com o JVE, vocês devem ter notado que o JVE 6 já trazia uma coisa chamada Profiles. Eles já montaram o container de exemplo, que é o Glassfish, usando OSGI, camada de objetos configuráveis. Criaram o conceito de Profile. Você tem Web Profile. É um container com menos coisas. E esperam que os fornecedores de container criem mais Profiles, para você ter só o que você precisa. Então, até mesmo o JCP percebeu que o JVE cresceu demais. Então, eles estão mudando. Nós temos que evitar o Golden Hammer, que é você ter uma solução, um martelo de ouro, que funciona tudo, resolve tudo, igual aquele filme do desenho animado que passou que o personagem tinha um martelinho de ouro que consertava tudo. A gente não pode ser empresa, não podemos ser desenvolvedores de solução única. Eu só tenho o JVE. Tem que ter outras coisas. A gente tem que parar de construir castelo. Passar a gastar recurso, prazo, custo, em implementar a funcionalidade. Não em ficar configurando coisas só para tentar manter uma solução. Temos que baixar custo, risco e prazo. Investindo o nosso capital em coisas mais úteis. E usando ferramentas e padrões abertos. Uma coisa é o padrão ser livre, outra é ele ser aberto. Quando um padrão é controlado por um grupo pequeno, sempre dá problema. Porque esse grupo caminha numa direção, enquanto você tem que segui-lo. Já o HTML não é assim. O HTML é uma coisa discutida mundialmente. A gente tem que sempre focar em padrões abertos e software livre. Bom, só para terminar o pensamento daquele grande filósofo Yoda. Always emotion is the future. É brincadeira, tá? Mas olha só. É verdade. O futuro está sempre em movimento. Hoje em dia, vai ter um evento de JavaScript. Eu preparei uma apresentação. Que eu mostrei um exemplo bem interessante. Que é, como é que o cara pode usar Node.js, JavaScript, pra usar o Google Glass pra controlar um drone com o olhar. E tem vídeo disso. O cara olha pra uma direção, o drone vai naquela direção. Ah, mas isso não tem aplicação prática. Será que não? Vamos pensar aí. Trabalhos perigosos. Pessoas com necessidades especiais. Um cadeirante, por exemplo, ele precisa de um objeto. Com o olhar, ele controla a direção pra onde vai o drone. É ficção científica? Sim, mas é realidade. Já está aí. Ou seja, a gente tem que pensar em aplicações que vão rodar em dispositivos os mais variados possíveis. Então fica aí esse pensamento pra vocês. Mais informações. Tem o meu blog, o Bom Programador. Tem um post exclusivo sobre isso. Que eu chamei de arquitetura diluída. E tem também um tag de MinDevelopment. Vocês podem escolher um tag Cloud e ver todos os artigos que tem lá. Então eu queria agradecer a atenção de vocês, quem está aqui na plateia, quem está em casa. E esperar que vocês continuem prestigiando o CISL nas palestras que a gente oferece por aí. Muito obrigado. Marco Simbares Almeida 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 Al